Você me culpa? Passar adiante a culpa é uma velha tradição humana que data dos tempos do Jardim do Éden. Vocês se lembram? Adão tinha culpado Eva por dar o fruto da árvore proibida para comer, e também culpou a Deus pelo que acontecera de errado no paraíso. Lembram? Ele disse, A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Acusou Adão. Em suas respostas aos amigos, Jó havia mencionado que existiam meios melhores para Deus tratar com ele. Jó se viu apanhado em uma situação onde procurou julgar a Deus, quando somente Deus podia justificá-lo. Jó havia suplicado por esta justificação por parte de Deus. Ele tinha compreendido que nenhum homem pode ser justificado por seus próprios méritos, Mas, em meio ao sofrimento, o sentimento de propriedade espiritual de Jó ficou embotado. Quando o quarto amigo de Jó, Eliú, terminou de falar, Deus notou a inclinação de Jó para acusar seu Criador. As perguntas feitas por Deus a Jó fizeram com que este percebesse que devia pedir a misericórdia do Senhor. Jó jamais poderia livrar a si mesmo do pecado ou do sofrimento. Jó, Eliú, terminou de falar,